Ninguém pode calar Mesmo sem ser ouvido Mesmo sem ser compreendido Oh, para sempre Te louvarei Noite fria é só gelo Resta o pensamento A lembrança aquecida Dos anos longos vividos O amor jamais acaba Tudo suporta No final madrugada De joelhos dobrados Aprendi a te ouvir Entregar no altar Todas as guerras Botar o cordão umbilical Ondeiras solteiras Um novo voo Traz o grito Liberdade traz Todas as guerras Saber que Jesus A vitória está Oh, para sempre Te louvarei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Durururururu Ori, tim, 아니, não Ninguém pode calar Uma voz que te louva Cantarei a esperança, seguirei com fé Mesmo sem ser ouvido, mesmo sem ser compreendido Todas as guerras, saber que em Jesus a vitória está Oh, para sempre te louarei Oh, para sempre te louarei Legenda Adriana Zanotto